Oi gente, tudo bem? Como vocês viram aí em cima, hoje eu tô aqui pra abrir um sorteio. Depois do vídeo que eu fiz de como usar os corpettes, muita gente se interessou pelos corpettes da JTM e a loja, assim, maravilhosamente disponibilizou um corpete pro sorteio aqui no blog e no canal. Então, eu fiquei muito feliz porque muita gente se interessou mesmo e agora você vai ter a chance de ter o seu. Então, vamos pras regras. É um corpete do modelo que você quiser, tamanho que você quiser, entendeu? Então, você que escolhe. Primeira regra é ser inscrito aqui no canal. Você aqui em cima tem inscrever-se. Se você não for inscrito ainda, se inscreve, que precisa ter um canal no YouTube, mas é bom que você já faz, já pode comentar nos vídeos que você gosta. E, tá, a segunda regra é curtir a fanpage no Facebook da JTM Imports, que vai estar aqui embaixo no link do blog. Lá no blog vai ter um post com todas as informações e o formulário pra você preencher. E lá vai ter o link da fanpage da JTM. Então, você clica lá e curte a fanpage. E a terceira e última regra é curtir a fanpage do blog Ariane Rodrigues, tá? Que também vai estar o link lá. Você pode ter mais uma chance de ganhar. Se você seguir o blog, pra seguir o blog, não precisa ter um blog. Você pode seguir pelo e-mail, pela conta do Twitter, qualquer coisa. Você segue o blog. Se você seguir, você pode preencher o formulário mais uma vez. E aí você pode ter duas chances de ganhar, tá? Então, são essas as regras. No formulário vai ter, você vai ter que falar o seu nome. O nome... Seu nome no YouTube, pra gente ver se inscrever no canal. O seu link do Face, pra gente ver se você curtiu tanto a fanpage do meu blog, quanto a fanpage da JTM. E o nome de seguidor do blog, se você seguiu. Seguir o blog não é obrigatório. Você pode fazer as outras três regras e já preencher o formulário. Agora, se você quiser ter mais uma chance, é só seguir o blog e preencher de novo com o seu nome de seguidor lá, tá? Então, lá também no formulário vai ter pra você escolher... Vai ter pra você colocar o modelo do seu corpete, a referência. Por exemplo, corpete 128. Lá tem. Lá no site tem a referência de cada um. Então, você vai lá, escolhe o que você quer. O tamanho. Lá no site também tem a tabela de medidas. Pra você ver qual é o seu tamanho. Então, você coloca o tamanho e a referência. Você tem que colocar no formulário. Porque quando a gente sortear, a gente já vai saber qual... O modelo que a ganhadora quer. Então, já vai ser mais fácil pra enviar. E o e-mail pra gente entrar em contato, né? Com a vencedora. Então, é isso. Espero muito que vocês gostem desse sorteio. Eu tô muito feliz de fazer ele aqui. Boa sorte pra todas, pra todas. Super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Beijo pra vocês. Tchau. Tchau. Tchau.